Você sonhou com abraço? Aqui em cima no card deste vídeo eu tenho a playlist sonhos com abraço. Dê uma olhada nessa playlist porque os sonhos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Aqui embaixo na descrição deste vídeo eu tenho um link que leva você para uma página minha no blogspot onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você também está convidado a se tornar membro do canal. Você contribui com R$ 8,00 apenas por mês e é claro que você vai ter certos privilégios aqui no meu canal, pode ter certeza. Uma pessoa sonhou e compartilhou conosco, diz o seguinte. Bom, uma mulher pode ter um sonho nesse sentido por N razões. Mas eu acredito que um sonho como este está sim enunciando um parceiro para a vida dela. Alguém que vem de encontro ao que ela prospecta no coração. Porque o abraço era afetivo, era carinhoso, ela gostou. Aí você pode perguntar, Elias, por que o homem ele era... Por que que ela não conhecia o homem nesse sonho? Porque com certeza essa sonhadora já está preferindo ver mais o coração do que a cara. Porque quem vê cara, na verdade, não vê coração. Então ela está preferindo uma pessoa mais qualificada, nem que a pessoa não seja lá tão bela. Mas que tenha bom coração, que saiba ser cavalheiro e que tenha aí os preceitos mínimos que é entendido como um bom esposo, um bom marido. Com certeza a sonhadora está se pautando nesse sentido. O prospecto mental dela já não está se baseando lá tanto pela beleza masculina, mas procurando ver o coração, a personalidade. Bom, esse sonho pode representar a necessidade de conexão emocional. Abraços, símbolos, aí são... Representa um conforto, intimidade. Ela gostou, então, isso também representa que ela tem sim o desejo de ser amada e acolhida. Esse sonho sugere a importância de buscar conexões emocionais autênticas. Sonhar com abraço amistoso, afável, ainda pode estar linkado a desejo por conexão, a aceitação de partes desconhecidas de si mesmo, a confiança ou apoio. Pode ser linkado ainda a um encontro futuro e a exploração das próprias emoções. Bom, se for um desejo de conexão por uma certa via, o abraço no sonho pode representar em um desejo inconsciente de conexão emocional, de amizade ou de mais intimidade. Pode refletir uma necessidade de proximidade e relacionamento com outras pessoas. Se for linkado a aceitação de partes desconhecidas de si mesmo, o homem desconhecido no sonho pode simbolizar partes ainda não exploradas da própria personalidade do sonhador. O ato de abraçar uma pessoa que é desconhecida pode, ali, indicar uma disposição para aceitar, para integrar essas partes em sua personalidade. Pode ser que a pessoa já se tornou mais sábia, mais autoconsciente no trato consigo mesmo. Isso é muito importante, porque tem pessoas que só conseguem ter um entendimento que seja arquetípico, algo pré-estabelecido pela Matrix ou por outras massas de pensadores. E esse sonho, se ele for linkado a aceitação de partes de si mesmo, é porque a pessoa já está bem mais eficaz no trato com os próprios sentimentos e as próprias emoções. Bom, pode ser linkado também a confiança ou apoio, porque um abraço também representa apoio. E o abraço pode representar uma busca por confiança e apoio emocional. Pode sugerir um desejo de conforto em relação a algo que está acontecendo em sua vida, mas é muito positivo. A qualquer que seja o evento que você venha alincar os seus sonhos, sonho com um abraço amistoso, será sempre positivo, porque você gostou, você sentiu conforto. Então, o seu subconsciente com os ultrapoderes que tem, já pode prever, através de um sonho, que os dias serão melhores, mais afáveis, aí, onde você pode gostar mais de si mesmo, mas pode também representar ali a doçura, o conforto advindo de alguém aí, de uma pessoa. Bom, se for linkado a um encontro futuro, e é muito provável também, em alguns casos, sonhar com um homem desconhecido, pode ser a representação simbólica de um encontro futuro. Pode ser amizade, é relacionamento, ainda não ocorreu na sua vida, mas vai ocorrer. Alguém será muito afável, muito carinhoso com você, e é do sexo masculino. Outro dia, eu interpretei um sonho aqui no meu canal, a mulher me contou que alguém deu um tomate para ela com a cara de um homem esculpida. E eu falei para ela, é um homem que vai entrar na sua vida. Meses depois, ela voltou no meu canal e comentou, Elias, você tinha razão. Entrou um homem na minha vida, e o rosto dele é muito parecido com o rosto que eu vi no tomate no sonho. E ela ficou super feliz. Bom, se esse sonho aí, onde você tem um abraço amistoso, for linkado à exploração de emoções, Então, é uma forma de a sua mente explorar e processar emoções, o desejo aí de experiências que podem não ser evidentes em sua vida diurno, no seu cotidiano. Mas alegre-se e agradeça de coração, porque um abraço amistoso, carinhoso, é coisa divina, é coisa cristã, é obra aí do Todo-Poderoso, agindo na sua vida. Porque você tem merecimento, pode ter certeza. Prezado internauta, eu quero que você alargue um belo sorriso no seu rosto, porque quando você vem para o meu canal, o seu pavilhão mental vai clareando mais e mais à medida que você se permite ser iluminado. Porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube prospecta bem para todos indistintamente amor cristão, e não Todo-Poderoso, só para um, ou só para mim, ou só para um grupo de pessoas. Então, somente por esse poder de empatia, esteja certo de que você sai sim do meu canal poderoso, preparado como um cavalo de corrida para vencer, pode ter certeza. Obrigado por seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, é porque você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea. Porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.